Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Quase que eu não saio. Olá, eventualmente, gente apoiadora da nossa Bíblia Livre. A Bíblia toda verso a verso. Vamos descobrir qual é a parada que está correndo entre Abraão e Abimela, ou a Vi. Vamos lá. Aí está, textão, na verdade, dois textos. Gênesis 21, verso 23 e 24. Então, vamos lá. E agora, está jurado comigo por Elohim. Eis que enganas a mim, a meu rebento e a meu descendente, ou a minha prole, tanto faz. Com a misericórdia que eu fiz contigo, faz comigo, e com a terra que peregrinas nela. E disse Abraão, eu estou jurado. Muito bem. Tem um pedacinho aí que é muito esquisitinho de traduzir, não é muito fácil de traduzir, não. Dá dor de cabeça. E eu vou ter uma dor de cabeça especial quando chegar a hora de traduzir por escrito esse capítulo na nossa Bíblia Livre. Aqui eu faço uma tradução provisória sempre. Então, vamos lá. Uma forma muito engraçada, porque jurar... Isso vai virar explicação para o poço de Be'er Shavah, poço do juramento. Então, é uma etiologia para o poço. Mas a forma do verbo é a voz passiva. E essa forma aí é muito esquisita, não é? Porque é imperativo passivo. Imperativo de nifal. Como você pode fazer o imperativo passivo? Então, ao pé da letra seria estar jurado. Estar é o imperativo do verbo, né? Estar. Estar jurado. Tu está jurado. Você está dando a ordem para o sujeito sofrer a ação, né? Mas, no hebraico, é a forma como se expressa o verbo jurar, né? Não é assim, eu juro. É, eu estou jurado. É ele que está jurando. Ou seja, eu estou sob juramento. Essa é a ideia, né? Então, a gente poderia compreender assim. E agora, ponha-se sob juramento comigo em Elohim. É o sentido. Ponha-se em juramento. Mas, é o imperativo, né? Tu está jurado. Na verdade, quando a gente usa o imperativo, a gente inverte, né? Está tu jurado. Aí, ele continua. Aí é que é difícil de traduzir. Aqui é difícil. Porque você tem a partícula que a gente pode traduzir como esque, reinar, esque, ossó, bebem, alguma coisa assim. E essa partícula im. Isso aí é uma desgraceira. Pode ser 819 coisas e, se a gente demorar, 830. Pode ser uma integrante, uma explicativa, uma condicional. Avmeler está na narrativa, fazendo referência ao engano, à mentira que ele sofreu com Abraão. Então, a gente poderia traduzir assim. Eis que tu me enganas ou me enganaste. Aí, a gente poderia jogar no passado. Eis que tu me enganaste a mim e ao meu rebento e à minha prole. Você enganou o meu povo. Então, Avmeler estaria chamando Abraão às favas e pedindo que ele jure que não vai mentir mais, não vai enganar mais. Poderia? Poderia. Mas, você pode também traduzir como uma condicional, se. Então, algo assim. Ah, se tu me enganas a mim, a meu parente, a minha prole, ao meu descendente. Difícil. E vamos ter que chutar. Aqui não tem jeito. Aqui não tem como tomar uma decisão baseada em fatos e argumentos. É um chute redacional. Você tem que imaginar que o narrador está fazendo referência ao engano de Abraão ou levantando a hipótese de ele vir a enganá-lo. Então, o verbo enganar aí está no modo mais sutil do verbo. Então, pode ser enganar e não mentir. Ele está em cal e não piel. Mas, vamos ver como a coisa se encaminha. Aí, decida se eu vou ter que tomar a decisão, quando eu traduzir a nossa Bíblia livre, se a referência é ao engano que Abraão já fez. Então, eis que tu enganas a minha prole e ao meu rebento, ao meu rebento e à minha prole. Dois termos muito estranhos. São novos aí, né? Nim e Nahed. Nahed. Ou se é uma ameaça. Não vá enganar a gente, hein? Tanto faz. Agora, a hipótese de que há uma referência à narrativa anterior se reforça pela continuação. Com a misericórdia que eu fiz contigo. Bem, que misericórdia é essa? Se você tratar essa narrativa como uma continuação da anterior, então é o fato dele ter mentido para o Abimele. Abraão mentiu para o Abimele e Abimele não sentou-lhe a mão na orelha. Abimele deu para ele ovelha e gado e encheu a burra de Abraão. Abimele reconhece que isso foi misericórdia e está cobrando. Olha só, ao invés de você mentir para mim, como você fez, me trate com misericórdia, com compaixão, com pavor, com fidelidade. Essa palavra é difícil, a língua é muito pobre, ela tem uns 17 sentidos diferentes, fidelidade, amor, compaixão. Amor não, fidelidade, compaixão, misericórdia, graça, um monte de coisa. Para mim, que quero eu traduzir sempre determinada palavra hebraica, sempre do mesmo modo, é uma dor de cabeça. Que em certo lugar é fidelidade, em outro é compaixão. Aí o sentido é de favor, né? Abimele fez um favor para Abraão não meter a mão na orelha dele, porque Abraão foi safado. Abraão foi canalha. Ele está dizendo, eu te fiz um favor, agora você me faz um favor. Abraão, você deve agir de, com misericórdia, comigo e com a terra que perambulas nela, em que tu perambulas. Na língua portuguesa a gente usaria essa construção sintática, né? Na terra em que tu perambulas. Mas no hebraico a pedaleta fica, e na terra, e tu perambulas nela. E disse Abraão, eu estou jurado. Mesma forma, né? Mesma forma passiva, nifalo. Mas aí é enfático. Porque anorri. No hebraico, quando você explicita o pronome numa frase de verbo de ação, eu juro, é uma ação, né? Ainda que seja eu estou jurado, significa ênfase. Então, a tradução seria, eu mesmo estou jurado. Eu, de verdade, estou jurado. Eu, com certeza, estou jurado. Ou seja, ele aceita o pacto de juramento de Abraão Meller, de que ele ia se comportar com retidão, retribuindo com o favor, o favor com que ele foi tratado. Então, esse é o sentido. Por enquanto, até aí, Abraão Meller, que é paix, né? E quer confiar no homem que não o tratou dignamente, que mentiu para ele, quase esculhambou com a vida dele, e do seu rebento, e da sua prole, e do seu povo. Então, está pedindo para ele, retribua o favor que eu te fiz com o favor. A mim, ao meu povo e à minha terra. E Abraão diz para ele, tudo bem, estamos jurados. Vamos ver como a coisa se encaminha. Mais à frente, vamos nos perguntar para que serve essa narrativa, né? Ela é uma retroprojeção, mas é uma etiologia para explicar alguma coisa. Vamos prestar atenção. Certamente, é uma etiologia para Berchevá, mas vamos ver nas entrelinhas. Nas entrelinhas é que está o segredo, o mel. Então, vamos prestar atenção nas entrelinhas. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, Nossa Bíblia Livre, www.nossabiblialivre.com. Eu não sei se você sabe, mas aos meus 57 anos, eu deixei a faculdade que eu lecionava, onde eu lecionava, coordenava o doutorado e o mestrado em Ciências das Religiões, era professor e coordenador da pós-graduação, Estreito Censo, de 2011 até junho agora, de 2023, ontem ainda. Não sei se foi um ato de coragem ou de loucura pedi demissão para me dedicar à tradução da Bíblia. Os meus 57 anos me disseram que eu preciso traduzir a Bíblia o quanto antes, que o horizonte já se aparece para mim lá na frente. Então, eu deixei o emprego e estou me dedicando exclusivamente a tradução da Bíblia e a administração na Tenda do Necromante, que é a nave desde onde eu piloto o projeto de tradução da Bíblia. Então, eu preciso de apoio, não é retórico. Preciso de apoio porque não tenho mais renda a não ser as contribuições dos membros da Tenda do Necromante e agora as contribuições que eu espero sejam o suficiente para custear as despesas da tradução e remunerar o meu trabalho. Nesse momento, 290 pessoas estão sustentando o trabalho de tradução. Dê uma olhadinha, www.nossabiblialivre.com. Livre, porque ela é livre de doutrina, de teologia, de religião, de igreja, do que for. É uma tradução pretensamente, julgue você, técnica, exegética, comprometida com o sentido histórico do texto. Se você gostar, decida-se a apoiar meu trabalho. Eu ficaria contente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.